Bom dia, Massapê. Falar bem, eu estou aqui com o Radialista, que é as melhores publicidades mundial de Massapê, News, Talks News, é a Roda Show e Roberto Mendes Carneiro. As novidades aqui da rodoviária de Massapê, que é a administração Papai Jacques. Bom dia, meu grande amigo Radialista. Vamos falar, comentar bem com os caixas eletrônicas de Massapê. A população está satisfeita, não há dúvida em que é um melhoramento tamanho, que é esta máquina eletrônica, 24 horas funcionando, pelos bancos que você pode puxar o cartão e tirar o dinheiro que você quer. Isto é, o senhor tem que ter depósito no banco que você tem. Isto foi um melhoramento tamanho. Diz o Arrudinha que foi o Jacques que conseguiu, né? Eu acho que quando você está no órgão público, é negociado com o prefeito. Não pode botar uma máquina dessa sem negociar com o Papai Jacques, o prefeito da cidade. É o moral, com certeza, né? Tem que entrar em parceria, botar um caixa de 24 horas numa coisa pública, né? Mas o Valter Júnior teve muita participação para que esta máquina viesse. A prefeitura também dá licença. Com certeza, o Valter Júnior, junto com a parceria com o Papai Jacques, com o Valter Júnior, teve essa união de liberar o espaço aqui da Rodolfo Júnior. É bom para a população e para as pessoas que trabalham com cartão, vêm de outra cidade e quer um caixa de 24 horas que o Massape não tem. Isso é muito importante. Isso traduz o sentimento, rapaz. É a grandeza do povo, da população. Com certeza. O povo quer que deseje que as coisas melhorem. Com certeza. Insisto. Em 2019 está se evoluindo a Massape. Até um caixa eletrônico não tem, pela primeira vez, se realizar nas coisas públicas da cidade do Massape, né? Só na próxima semana nós teremos aí em evidência A máquina que é? Esta máquina eletrônica para satisfazer toda a população. Se você tem dinheiro em qualquer banco, você pode acionar, porque são 40 bancos à sua disposição. Olha aí, 40 bancos em parceria com o caixa de 24 horas aqui na cidade do Massape. Um abraço. Gente, Massape só tem a ganhar com uma máquina de 24 horas. Você que é empresário, que chega lá de Sobral, dos Estados Unidos, quer uma máquina de 24 horas do Massape, agora tem. Foi uma vitória espreendida. E Massape isto, não há dúvida de que é o progresso que vem de encontro aos lanceiros da população. É a evolução de tecnologia aí. Papai Jaques, mamãe Caixa, tia Alec, da prefeitura. Alô! Ah, não é o progresso da cidade. O progresso é uma dúvida. É. Vamos tratá-la bem, ter condições de mantê-la para que a população seja sempre beneficiada. Com certeza, aqui na Rodolfo de Vila tem, no mínimo, uns 5 guardas reforçadas para proteger as pessoas aqui, né? Tem necessidade. Com certeza, né? Isso aqui é uma máquina de projeção. De projeção. Além do mais, ele não peça a nossa cidade. E a segurança da população que vai embarcar nos Guanabara para outra cidade, com certeza, e se tem dinheiro no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco e outros na Caixa Econômica, é só acionar. Muito bem. Muito obrigado. As palavras aqui, Arruda Show, das informações, que os melhores que tem 2019, com o prefeito Apajax, todas as autoridades, e o Júnior aqui, que é o fiscal da Rodoviária, né? Vai o Júnior. É o... O Walter Júnior. O Walter Júnior. O chefe daqui. É, o Walter Júnior, chefe. Tchau! Obrigado. Um abraço muito amigo. Muito obrigado. Arruda Show, falar bem, viu?